Música Vai, Lona, não, fica torno Música Adoro que eu vou fazer os internados Além pra elas Ó, um businho Vai Minha mãe vai ficar muito louca Nesse vídeo, ó Ó, ele tá com um ponto aqui Que curta Ó, só tem necessidade Ó, necessidade Me parece também que a gente fica assim Me parece Mas eu não sei quem ainda É lá, coloca aí, por que você acha que curta Isso Isso Obrigado por favor, por favor É a música, essa porra de moça Ai, ai Ai Cai, 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 dele Ai, ai, beleza Ai, vai, 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 vai Ai, vai, 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 vai Ai, vai, vai, vai